Bora então, gente. E aí, Giam, vambora? Conhece esse game aqui ou não? Já ouviu falar? Vivo West? Eu tô afim de conhecer agora, nesse exato momento já. Né? Vamos ver qual é que é. Essa gameplay... Uh! Oh, é da Fox. O que eu joguei da Fox? Que era bom, mano. Vou lembrar. Caramba, o que eu joguei da Fox? Que era bom, mano. Não lembro. Aceite o contrato? Aceito. Tudo aceitado, mano. Não, cara. Aceito. A gente vira centopeia humana aí depois, né? Bora então, hein, mano? Ó, começamos, hein, gente. Novo jogo. Deixa eu ver só se tem... idioma português. Ok. Não? Sabe o que eu tô procurando, gente? Tem legenda, né? Era bom ter, né? Ou não? Nada a ver. Ah, é bom, né? Cara, eu não enxergo. Tem legenda, não sei onde é. Legendas? Sim. Tamanho da legenda, cem por cento? Vamos colocar cento e dez. Não, acho que cem tá bom. Não, cento e dez, né? Deixa eu ver aqui pra vocês. Cara, acho que pra vocês tem que ser assim, ó. Tô olhando aqui, mano, na telinha. Aqui, ó. Ó. Aqui. Pode ser? Demorou, é nóis. Né? Aplicar mudanças, aplico. Cara! Bora, gente, então. Evil West com vocês. Bora lá. Na gameplay. Caramba, mais coisa, hein, mano. Jogo no... Ah, é isso aí. Cara, eu nem vi o que era pra apertar. Eu devia ter lido, né? Eu só apertei, mano. Nem vi. Sempre lá, né? Sempre lá, né? O Evil West tem treinado pessoas com habilidades maravilhosas. O agente, o que é o agente, é proteger as pessoas ordinárias. De todas as forças do evil. Fala, Toy! Obrigado por seguir aí. Tamo junto, viu? Como é que você tá? Tudo tranquilo? Caramba, só esse comecinho já tá bonito, né, gente? Ah, aí deu vontade de jogar Red Dead no... Evil West. Jogo bonitão, cara. Também tô achando, viu? Mas deu vontade de jogar Red Dead de novo, né, mano? Red Dead é Red Dead, não. O Chester tá no chato, você tá no chato, cara. Não se preocupe com o antigo, cara. O Vinylmite é uma boa conversa de conversa. Olha! Nossa, deu até calor aqui em casa. Enquanto estamos no Dynamite, o Chester vai ser um homem tão chato com a garrafa espalhada em uma carrega de treinamento. Eu sei como formar uma explosão, Edgar. Que susto, caramba! Nossa, é um roubo, tá parecendo a Red Dead mesmo. Caramba! Caramba! Já come... Oh! Começamos, hein? Ou não? Nada a ver? Ah, começamos, né? Vambora! Oh! Chute! Soco! Beleza! O que eu tenho que fazer? Gente, onde eu tenho que ir? Tem que descer? Ai, meu Deus! Onde eu vou? Onde eu vou? Ainda não sei, hein? Mas eu sei que atira. O jogo acho que vai ensinar como que corre, mano. Aqui, já achei. O que eu tenho que fazer? Aperte X. Tô apertando, não tá indo. Meu Deus do céu, não tá indo, gente. Tô falando sério. Você pode realizar ações especiais em alguns locais. Ah, tem que apertar e segurar. Eu não tinha lido, né? Caramba, será que ele tá sendo... Prensado? Caramba! Que isso? Onde eu, gente? O demônio. Primeiro demônio do jogo. Que jogo é esse? Se chama... Evil West. Como que eu ativo? Caramba! Caramba! Nossa, gostoso. Vamos apagar esse bicho. Tem mais? Vê como é uma meia dúzia. Ah, não acredito que era só aquele. Que triste, né? Noa! Valeu por seguir, viu? Tamo junto. Seja bem-vindo aí. Ah, não entendi. Escreve-se dos ataques inimigos para afastar o perigo. Do perigo. Aperte X. Ah, acho que dá. Acho que dá bom. Cadê? Vem! Vem! Uhul! 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 Aquele desvio. Uhul! Desviei, tá? 100%. Jogo falso. Retiroso. Gente, eu tô desviando, mas não tá dando bom. Ah! Ah, dá pra apertar várias vezes. Agora eu entendi. Toma. Easy game, né? Tem coisa aqui. Como que pula nesse jogo? Não dá pra pular? É só quando estiver perto de algo que dá pra pular? Aí eu fiquei triste. Né? Aí eu fiquei triste. Esse jogo é ótimo, porém cheio de problema no save. Ah! Jura? Vou ficar triste mesmo se eu perder meu save. Tava mal empolgado pra esse jogo aqui, mano. Vamos torcer pra que não ocorra nada, né Rogério? Como é que eu pulo? Cara, acho que só dá pra pular quando tiver esses negócios aqui. É isso? Aí eu fiquei meio triste, né? Opa! O que eu peguei? Não dá pra ver, mano. Ah, agora dá. Fragmento de inventário. 1864, 1881. Arrangedo em ordem vintage, como vinho. Beleza. Ele já falou, não precisa nem ler. Ei, meu parça. Como é que você tá? Tudo tranquilo? Toma. Acho que ele não é meu amigo esse cara aqui, né mano? Peguei dinheiro. 41 dólares. Vou falar de reais, porque a gente tá aqui no Brasil, né mano? Não tem essa de dólares, não. Tá. Aperte R1 quando estiver esquivando para a frente. Deixa eu ver se eu sei fazer isso, né? Assim. Beleza. Toma. Já sei pra trás também. Beleza. Tem mais? Olha o bicho do caramba. Nossa, agora tá vindo um monte, hein mano? O que é isso? Tava brincando quando era pra vir um monte. Errei. Errei, errei. Ai, caramba. Para com isso, safado. Cara, é gostoso bater neles, viu? Tomara que dê sorte. Eu dei azar. Nossa, Rogério. Será, mano? Como que baixa? Não me ensinou. Ah, me ensinou a curar pelo menos, né? Eu vou torcer para que dê tudo certo. Mais um ali. E aí, meu parça? A maioria dos inimigos é vulnerável a um gancho poderoso. Tá, deixa eu ver se eu entendi que não entendi porcaria nenhuma. Não tá indo. Ah, um gancho poderoso. Então toma. Cara, gostoso da sequencia, né? Ó. 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 Boa. Boa. Gostei. Gostei. Deu uma travada aqui agora. Eu não consegui fazer direito não, mano. Mas tudo bem. Tá valendo. Importante que deu bom. Tem loot nesse jogo, mano? Tem uns caixões aqui, mano. Bem sinistro, né? Pera, não tem nada para pegar, né, mano? Meu Deus, que isso? Ah. Eu esqueço dessa mecânica, mano. Então tem que ficar ligeiro. Né? Tem que ficar ligeiro. O primeiro save foi de boa. Já no segundo que eu fiz voltou no primeiro e aí desisti. Mas vai dar. Cara. Que triste por você, viu, mano? De verdade. Essa é a maior tristeza dos gamers, acho, né, mano? Ué. Perdeu o save, mano. Tá. Segure L pra R1 pra dar um gancho. Não entendi nada, mano. Pô, maior tutorial longo, hein, mano? Caramba. Gostoso, gostoso. Entendi nada que aconteceu, mas é bom. O que mais? Nossa, tem mó um monte, hein? Errei. Beleza. Pera aí, bichão. Deixa eu tentar fazer mais uma vez. Da hora. Bati em dois de uma vez só, hein? Acabou, acabou. 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 Como que eu vejo minha vida, mano? Não entendi onde veio minha vida ainda. Meu Deus. Ah. Perdi meu amigo, né, mano? Meu Deus, é boss. Primeiro boss do jogo, hein? Esse jogo tem papéis quatro? Hum, Tom, boa pergunta, viu? Deixa eu conferir aqui. Deixa eu ser rapidão. Tem, mano. Tem, mano. Tá falando aqui no Google que tem. S4, lindamente. Só vem. Aperte R3 para interrompê-los? Não entendi. Ah, é para dar bicuda, né? Assim, ó. Meu Deus, morri. 100%. Morri no tutorial. Meu Deus, gente. Eu desviei. Meu Deus, o cara é bom, hein, mano? Mas não tocou contra o Will, né? Uh, uh. Avança até o inimigo. Aham, aham. E aperte R1. Acabou. Caramba! 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 Cara, esse jogo nem é violento não, viu, mano? Que que esse negócio aqui, mano? Eu não consigo pegar? Que que é isso, ó? Tá brilhante. Não consigo pegar, mano. Tem, tem, tem sim, mano. Tem sim, Rogério. Qual é esse game? Esse game chama Evil West, mano. É um joguinho de vampiro aí. Com... No Velho West. Com vários monstros. Daurinha. Eu acho. Caramba, esse dele tem arma. Por que que eu não tenho arma? Ih, ele tem. Meu Deus, não consegui desviar. Você sabe o que eu tô apertando? Eu tô apertando bolinha, mano. Que não é bolinha, né, mano? Beleza. Beleza, foi linda. Ai! Olha lá, apertei bolinha de novo, mano. É o... O X. Meu Deus, morri. Morri. Já era. Toma! Nossa! Só sanguinho. Por que que ele tem... Uh! Outro! Toma! Não! Meu Deus! Oh! Nossa! Vou morrer, gente. Pera aí. Meu Deus! Morri no tutorial? Não, 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 não. Nossa! Agora sim. Toma! E ainda o pequenininho ainda leva de graça ainda. Acabou? Acabou? Acabou, acabou. Pelo amor de Deus. O negócio brilhante é a vida. Ah! Então isso aqui eu pego quando eu tô com a vida cheia. Quer dizer, quando eu tô com a vida baixa. E aí, meu amigo? Onde você arrumou essa arma? E por que eu não tenho? E só você tem Meu Deus Cara, os lugares parecem meio parecidos, né? Não sei se eu tô indo no caminho certo É, no barbecue Né? Qual o game? Esse aqui chama Evil West, Fernando Que jogo gostoso é esse, parceiro? Que jogo que chama Evil West, mano Que é gostosinho mesmo É bom passar a bugada, tá ligado? Nossa, você quer se estressar? Nossa, você pega esse joguinho e é bom, mano Né? Ah, que bom, não preciso ler, mano Ele fala tudo pra mim Tem maior preguiça de ler Vocês têm preguiça de ler, gente? Eu tenho que pedir adieu Eu tenho maior preguiça de ler, mano Eu tenho maior preguiça de ler, mano Oh, leu tudo pra mim Lindo, maravilhoso, né? Vambora Onde que era pra ir? Meu Deus Cara, não foi eu que fiz isso, tá? Ou foi? Revolver? Agora sim, hein? Aperte R2 para disparar os individuais Ou segure R2 para disparar uma rajada Ambos, né? Cadê? Rajada Nossa Pô, não mira, né, mano? Agora mirou Eu que sou vacilão mesmo Não tava mirando Rajadinha Meu Deus, morri Ele mirou pra mim? Não quero que ele mire pra mim, mano Meu Deus O que que é esse grandão? Tem alguém atrás de mim, mano Cadê o cara atrás de mim? Não tinha? Aqui, ó Caramba Não deu certo, hein? Gente do céu Tô morrendo Não tô não, né? Eu tô achando que tô morrendo Meu Deus 2 contra 1 é sacanagem, né? Tá, tá, tá Entendi Toma Pagamão, você trouxa Já era Caramba Gostoso, viu? Tio, eu fui jogar Peraí Que? Que? Tio, eu fui jogar o mundo do pau E eu peguei um pau bem grande Nunca mais jogo com a World Pois é, mano Tá todo mundo falando desse jogo aí, né, cara? Que jogo é esse, KN? Esse daqui chama-se Evil West, mano Ah, porra Esse tiro tá Eu falei, mano Relaxante É gostoso, mano Falei pra vocês Dá pra desestressar, né? Todo mundo falando do pau World, né, mano? Não abre, gente Não abre, gente Não tá abrindo Gente, não tá indo Eu tô apertando Não tá indo Ah, tá Smash Será que eu tenho que pegar loot, mano? Porque eu não tô pegando, né? Não abre a caminho com o X Como assim com o X? Ah Oh, oh, oh Como que a gente vai ficar bom, hein? O nome do jogo chama-se Evil West, moleque Evil West West Objetivo atualizado Olha esse daqui Ah, mano É gostosinho Vocês têm que entender Que é gostosinho, mano Dá uma sabugada Nesses bichos? Nossa Meu Deus, tá caindo Ah, eu acho que ali embaixo Naquele HUDzinho Eu acho que eu vou desbloqueando Mais armas, né, mano? Tem dois cadeadinhos nele ali Toma 52 dólares No caso, reais, né? Porque a gente é desse Que jogo lindo Qual o nome? Chama Evil West, mano Palma do jogo Evil West É isso aí Evil West O jogo desestressante Para desestressar Os estressados Concorda? Peraí Onde eu tenho que ir? A gente não tá indo Vem aqui Ó Ó Fazendo NPC voando É então, mano Caramba O outro boss Peraí Meu amigo é traíra Esqueço, mano Ó Ai Esqueci Esqueci Ah, tem dois Para Meu Deus Morri Caramba Ele jogou a granada Ai, caramba Eu fico olhando pro meu amigo, mano Bora vai Bora vai Cara, eu bigudei ele Não deu bom Agora foi Caramba Acabou? Acabou? Cadê o sanguinho dele Para eu pegar, mano? Onde eu pego? Meu Deus Outro boss Outro boss Juclase Valeu por seguir aí Tamo junto, meu parço Como é que você tá? Tô tranquilo? Nossa, mas esse é muito grande Parece uma môndega, né, gente? Tá Tá, calma Tamo bem Tamo bem Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Tamo bem Tamo bem Tamo bem Tamo bem Tamo só de longe, né? Porque a gente é desses Caramba Faz seu vacilo Do caramba É só um môndega gigante É um môndega gigante Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ah, mas ele é fraco, né? Ou eu que sou bom? Acho que ele que é fraco, né, mas Morri Meu Deus Ai, ai, ai Rosco Já era, gente Caramba Boss Easy Game Ó, o môndega gigante Aniquilada Não é não Fala, Mogi Valeu por seguir Tamo junto Como é que você tá? Fala, Daniel Valeu por seguir Tamo junto Tudo tranquilão? Dani, valeu pela rosa Muito obrigado Boa noite Tudo bem? Jesus ama a todos Deus abençoe Amém, mano É nóis Ah, deixa eu ver O que que tem de bom Pra cá Peraí, eu vim daqui, né? Gente, eu me perdi De onde eu vim? Cadê meu amigo? Meu amigo também Só me ajudou agora, né, mano? Vacilão do caramba, né? Qual o nome do jogo, Daniel? Esse aqui chama-se Evil West, mano Tô tranquilo, irmão Tô tranquilo, gente Como é que você tá? Evil West, é isso aí, mano Se não tivesse dinheiro Mandaria uma rosa Imagina, mano Não precisa mandar nada não, cara Só se vocês estão aí Trocando ideias Já vale, mano Não precisa mandar nada não Belmontville Belmontville O que ele vai fazer? O que vai fazer? Vai te fire? Vai te fire? Entendi nada agora Vocês entenderam? Agora não entendi nada A nota Após aplicar Era uma Consegui ler não Pular cena Num pulo Olha que lindo, cara O jogo é bonitinho, mano A gente não pode negar, né? Qual o objetivo do personagem principal? Hum, júri É uma boa pergunta, viu? Até agora não falou muito nada não, mano Por enquanto só tá nisso Matando os bichos E avançando Eu acho que ele vai fazer tipo Igual o Arthur Morgan, tá ligado? Vai atrás de recompensas Essas coisas assim, né? Ele tá com muita cara disso, né? O cara tá preso Dentro do caixão, mano Oh Bora, né, gente? O objetivo é que Encontra uma entrada Para nos Nossa Nossa Fuzil Renteiro Parece que é bom, né, gente? O que vocês acham? Tá bom Como que eu troco de arma, gente? Porque eu não entendi Só isso Oh, oh, oh Agora dá pra mirar Agora dá pra mirar Agora dá pra mirar Tem três, quatro tiros, é isso? Tá bom Vou dar uma caixinha boa Uma caixinha boa Aqui pra nós Não quebra Tá zoando que não quebra Gente, não quebra Ah, tem que dar porrada Ah, tem que dar porrada Esqueci, mano Eu acerto, mano, daqui Eu acerto, mano Garrafa Caramba, era pra acertar a garrafa, mano Acertei a cabecinha dele Usa o não sei o que Para o que Pontos fracos Tá bom Eu uso Peraí, gente Aí, pronto Tô de volta Meu celular Meu relógio tava pitando É pra eu levantar Eu levanto se eu quiser, né, relógio Ah Onde tá o outro, cara? Que eu não tô vendo Ah, acabou Gente, não tá indo Nossa Ai, mais dinheiro Trinta dólares Tá bom Eu quero Vou aceitar Ai, uma caixa boa Visual? Onde eu vejo os visuais? Não entendi onde eu vejo o visual, não, mano Cadê? Tá Eu tô com esse traje, né? Como é que muda? Ah, eu acho que não peguei, mano Eu acho que eu peguei só esse Dantes, vambora Não importa o visual, né, mano Aperta que a gente vai sabugar Todo mundo que tem aqui dentro Tá Tá Peguei alguma coisa Que eu não faço ideia Outro textinho, mano Caramba, esse foi rápido, né? Não dá pra girar Não dá pra fazer nada, né, mano? Uma marca de tatuagem Nossa, era pra eu ir pular aqui, mano? Nem sei Eu só fui Cara, se eu falar pra vocês que eu tô perdido É meu amigo que tá ali Tá pra cá, não vai Opa É bom explorar, viu, gente? Tô falando pra vocês Quanto mais vocês exploram Mais coisa vocês pegam Aí logo, logo Seu personagem fica mal bom, mano Ou às vezes não dá certo também, né? Cara, alegria Cara, esse jogo é bonito, viu? Isso eu não posso mentir pra vocês também, não Tá, dá pra pular ali Tinha uma explosão de Chocabuna A gente já usufruiu dela Tá, mas tem um Cara, deixa eu voltar lá, vai Tem uma passagem ali atrás Que a gente Só foi, né? Nem olhou Só foi, nem olhou Cadê? Onde tava? Aqui Não acredito Que era só pra pegar Esse baúzinho, mano Tá bom 36 dólares, né? E valem mais Que dinheiro Ah não É ouro, né? Que fala isso Que joguei Isso chama-se Evil West, mano Sabugar, bicho Tá ligado? Ó Ó Cara, olhamos essa parte aqui do trailer É um cara lá em cima, hein, mano Esse não parece ser monstro, mano Parece ser pessoa Uhul Dá carinha, hein Acertei a cabecinha E mais? Toma! Saco de vacilo Ó Caramba, gente Tô sabugando a galera, hein Mentira Acabou a bala Eu vou morrer pra esses caras Mentira Que eu vou morrer Morrer nada Tá de brincadeira Caramba Achei que fosse morrer mesmo, mano Ah, como que eu pego o meu revólver, mano? Eu gosto dele, viu? Credo É, mais 20 dólares Depois onde eu posso gastar esse dinheiro, mano? Não falou ainda, né? Eu queria gastar E aí, mano? E aí, Sombra Como é que você tá? Tudo tranquilo? Quanto tempo, hein? Esse jogo parece Red Dead antigo Parece Cara, Red Dead Talvez Antigo não Porque Ele tá bem mais futurista Assim, né, ó Umas paradas Umas armas Uns bicho Ah, sei lá, mano Às vezes é futurista mesmo, né? Mano, eu que tô vacilando Mas é da hora, viu? Mas parece Red Dead mesmo, cara Red Dead é bom, né, mano? Quando a gente vai jogar Red Dead, mano? Tá com o problema de jogar Red Dead, mano? Eu falo em questão de jogabilidade Pode crer, mano Isso é verdade Parece mesmo Mais antiguinho, né? Tá Ah, tem um caminho aqui E outro ali Deixa eu ir no errado Então, né? Eu acho que é errado Errei Ah, tem vários caminhos, gente Agora eu tô perdido já Pronto Não queria Opa Acho que ali é o objetivo, né? Então, peraí Deixa eu dar a volta Dá uma volta aqui Só pra Só pra garantir Que eu não tô perdendo nada, né, mano? Aí, ó Dinheiro Cinquenta e seis dólares Tá bom Aceito Acho que eu vim daqui, né, mano? Tô vim daqui? Pô, falar pra vocês Dane-se, né? Porque agora eu já não lembro mais Cinquenta e um dólares Meu Deus Meu Deus Tá idêntico com o Red Dead Né? Eu nunca joguei o Red Dead antigo, mano Tá Faz tempo que eu não vejo você fazendo live Pois é, mano Tava de férias Agora eu voltei, mano Nossa, mano Eu tenho claustrofobia Só de olhar Já fico claustrofóbico Investiga a ponte Investiga o que se eu quiser, né? E eu quero, tá? Por isso que eu tô indo Não é porque ele mandou, não Até as missões? Caramba, jura? Não tava aquele cara ali, mano Do Ziznamit? Ei, Lucélia Pô, falar pra você Fala Comecei a trabalhar de carteira estrada Isso merece ter um pause, mano Isso merece até um pause, Sombra Meus parabéns Fico muito feliz por você, cara Parabéns, de verdade É isso aí, mano Boa Que dê tudo certo nessa sua nova jornada Né? Fiquei muito feliz, mano Parabéns, de verdade Valeu, Lucélia Pra seguir Tamo junto, viu? Chegando num boss Bora Deixa vim esse boss, hein, mano Muito obrigado mesmo Que isso, mano Precisa de qualquer coisa Tamo junto Caramba, ele é o monstro? Peraí, ele é o chefe dos monstros? Esse cara aqui? Só tacar um bagulhinho Ah, jogo falho, mano Só que eu perdi onde eu tenho que ir, né, mano Ah, agora eu entendi uma coisa, mano Entendi, entendi Gente, eu vim daqui? Que sim, né? Tá certo, eu vim daqui Tô voltando Olha o que vacilo Vacilei, vacilei Pro outro lado É, então Vacilei, né? Vamos Uhul Calma Aí, tô preso Para Por que que eu tirei no bagulho, mano? Caramba Eu tenho que atacar os pequenininhos primeiro, mano Porque os pequenininhos atrapalha Aí, beleza Meu Deus Toma Caramba Caramba, eu tive que atacar todos esses pequenininhos, mano Ali, ali Caramba, eu tentei tacar no bagulho E o cara não deixou, mano Eu vi de escudo, né? Já era Toma Já era Agora sim, mano Caramba E aí, Jano Valeu por seguir Tamo junto Como é que você tá? Tá tranquilo? Mano Tu tem planos de quais jogos você vai jogar depois que zerar esse? Pô, assombra Eu não sei, viu, mano De verdade Eu tô Deixa a vida me levar, tá ligado? Não faço ideia qual jogo eu vou jogar, mano Eu queria jogar o jogo dos pau, não, né, mano? Mas não vou jogar, não, mano Os pau-word Pau-word, pau-word Mas é muito caro, né, mano? Isso é algo Queria jogar, mas é muito caro, né? Tô sem grana pra comprar É isso Não pega Não pega Por quê? Quer sugerir algum aí? Sugerei, pô! Creating new and more dangerous weapons of war And other engineering marvels As I see it The real struggle is Nature versus technology Instinct versus genius We have allowed those naturally subordinate to us To transform themselves from prey into predators If we don't alter this trajectory Eventually they will murder us all Entendi nada Ah, tem vários caminhos, hein, mano? Muitos caminhos, hein, mano? Comecei a jogar God of War e Ragnarok Eu nisso é muito chato Esse eu tenho vontade de jogar também, mano Não joguei ainda Eu joguei o 2018 Tem mais bicho aqui? Pra variar, né? Mentira que pegou isso aqui no mim Para! O cara me acertou, mano Estão dentro de mim? Nível 2 Caramba! Nova perícia Aperte para visualizar Quero visualizar Caramba, gente Tem uma árvore de habilidade gigantesca Tá Bomba manual Isso é bom Eu posso pegar isso aqui? Posso Peguei uma bomba manual, tá, gente? Eu tenho mais algum ponto pra gastar? Como é que eu vejo os pontos? Não vi Estou de graça O que serve esse negócio, mano? Tá brilhando Não é mais Vem aqui, vem aqui Vem aqui pertinho, ó Todo mundo Aqui, ó Chega aqui, galera, ó Aqui Aqui Ai Nem tão perto Aê, seus otários Nossa É pra grudar os bichos Agora que eu vi Peraí, tem alguma coisa aqui Olha só, mano Coisinha escondida, mano Tá ligado? Mas tá legal agora Tá lá em cima Amarelo as habilidades Pode crer Agora que eu Depois que eu vi, mano Cadê? Olha lá Isso aqui, mano Do soco Dá pra gastar também? Não dá, né, mano? Hum Ué, isso aí Vou juntando dinheiro No caso, habilidade, né? Cara, aqui É, sabia, né, mano? Mano, eu odeio o bicho Que voa Vai, atira aí, otário Tá bom Tá bom Cara, tô xingando muito hoje Na matadinha dos bichos Né? Os passarinhos ouvindo isso É, mano Esses bichos são ruins Ah, mentira, mano Ah, dá picudo Objetivo, abre o portão Ah, tô tentando, viu Falar pra vocês Vem que eu chego ali Aqui tinha alguma coisa ali Que eu não vi Eu sou cego Do outro lado Boa Vocês estão muito mais ligidos Que eu, hein, mano Pelo amor de Deus Meu Deus Agora foi Gotcha Peraí, onde eu vou? Me perdi Me perdi Me perdi Me perdi Pra onde eu vim? Eu não vim por aqui? Cara, mentira que eu me perdi Gancho onde tava Não tem gancho, mano Tem gancho, sim Valeu Caramba, mano Ó o vacilo que eu sou também, mano Ai, cara Não tá indo Travou, gente Não tá indo Por que que não tá indo? Ah, será que eu tenho que mirar? Não, não tá indo Travou Mentira que eu travo Meu jogo, mano Justo agora Ah, tá Eu que sou burro, mano Você é igual Eu perco tudo Cara, eu Eu sou muito Desastrado, mano Eu perco O local onde eu tô Saiu neminho aqui, mano Quem jogou coisa neminho aqui? Quem foi o vacilão do caramba? Eu me distraio muito facilmente, tá ligado? Mais uma textinha, né? She's, brothers and sisters We are not bred We are not born We come to life When we accept the gift of change Our powers are many And they have served us well The art of glamour Has given us safety through secrecy But I am afraid We are becoming The victims of progress Sooner or later Human technology Will find a way to see past Our illusions As vezes eu tô andando no jogo E depois de jogar muito tempo Eu percebo que eu tô voltando Cara Eu acabei de fazer isso agora de pouco Cês viram, né? Eu sou muito desastrado Não presta atenção direito Objetivo atualizado Encontra a entrada para o templo Meu Deus Tô estudando um barulho de monstros Meu Deus Tem vários Vai periquito, tá? Aí, bem ligado Caramba De onde cê veio? Eu fechei o microfone Que os cachorrinhos tavam latindo, mano Caramba Violência desnecessária Desnecessário, caramba Malgo necessário, né? Olha aí Se você puder jogar jogos online Pra jogar com os fãs Ia ser incrível Cara, vamo combinar aí Qual o jogo que cês gosta de jogar online, mano? Qual o jogo bom que cês gosta Pra me carregar Porque eu não sou bom em nenhum Meu Deus Outro boss Outro periquito que voou Meu Deus, errei Cara, o periquito já foi, mano Nossa, eu ia falar que ele não acertou Mas nem acertou, né, mano? Meu Deus, tô preso Meu Deus, espinho Caramba, eu vacilei Aí, aqui foi Tô preso Caramba, gente Não vejo nada Corri Corri Caramba, minha vida Como tá Nossa, eu tô com um de vida Vou ter que matar o periquito Não matei Não matei Morri Calma, tamo bem Ou não Caramba, vacilei, né, mano? Ah, fiquei triste agora, viu? Vou desligar esse videogame Chato do caramba Eu tenho PS4 Então Sendo então Qualquer jogo Demorou, mano E foi de F Eu fui, mano Tudo bem Tá nada Agora a gente vence, né? Porque agora a gente é desses Têm que focar nesses periquitos Tô ruim aqui, mano Nossa, eu não posso ver lá Essas porradas, né, mano? Nossa, grudei ele, mano Caramba Errei Acredito Vamos dar um periquito Aí Foi um Aí Caramba Ele me acertou Mas eu acertei o amigo dele Gostoso Isso Caramba Eu não consegui desviar Já era Tem uma vida extra Se eu não me lembro qual aperta Caramba Não sei se era pra destruir isso, mano Agora fiquei triste Talvez seja o lugar Ou era pra destruir isso, né, mano Sei lá Aqui é uma vida extra Ah, gente, aí Abriu aqui Olha Vermelhidão Pô, tem um bagulho lá no meio Lá, mano Falta um Oi, Anny Como é que cê tá? Tudo tranquilo? Valeu por seguir aí, viu? Tamo junto Ficou pego Ah, o último Faltava Peguei todos Eu vou a West, Anny Chama Tá Tudo bem Entre no templo Que susto, caramba Tá louco? Tá maluco? Ficou sem bala Aí, pronto Deixa o meu saco Me deixa em paz Periquito do caramba Ai, caramba Que susto Achei que fosse relar em mim Tamo bem, tamo bem Ah, tá E o gênero deste jogo é terror Eu acho que é mais uma ação e aventura, né Com alguns elementos de... Sei lá, de terror Mas, cara, bem pouquinho Não dá medo, né, mano É mais ação e aventura, né Apesar que é dessa parte eu tô com medo Sem ação e aventura Sem ação Os humanos Havocam o poder de O poder de O fogo e o fogo E eles crescem Muitos Se nosso humor Permitá-nos De crescer Fatos E Lazy Em os sombrios Eles Vão Pelo menos Tão O poder De nos Lançar Como Cigar Caramba, o que é essa menina? O que mais passou a minha aventura aí, ó? Você tem que jogar Outlet 2. Aí o 1. Se não nos adaptarmos, nós vamos morrer. É mesmo, Anny? Qual que é? Fala pra nós aí. Mas ele sabe o que você joga? Um é bom também. É então. Jogou um. Sim. Mas o 2 é melhor. Eles não ouvirem. Cara, quando tem jogo que tem uma menininha assim demoníaca, aí sim o jogo vira de terror, né mano? Eu fico com medo, né mano? Vocês não? Nós podemos ajudá-los a entender. Se não pudermos... Nós... Forçamos também! Olha aí, ó. Olha o jeito que ela fala, mano. Pra que falar desse jeito, cara? Pô, me arrepia inteiro quando fala desse jeito, mano. Cara, ele é forte, hein? Pegou eu com uma mão só. Eu arranquei o braço dele? Ah não, foi meu amigo. Cara, sabe o que é bom contra... Meu Deus. Contra vampiro, mano? Estaca de madeira, não é? Caramba, o cara virou o quê? Morcego gigantesco demoníaco. Meu Deus, o que que é isso? Não, 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 não. Vai morcego do caramba. Nossa, ele tem bastante vida, hein mano? O que ele tá fazendo? Caramba, o que que é isso? Nem vi. Meu Deus, mano. O cara nem deixou eu respirar. Aí, voltou já. Ah, mentira que ele me pegou, mano. Nossa, ele arranca muita vida. Foi com esse bracinho aqui não, mano. Não. É isso. É isso. Não, pega aquele negócio ali que eu preciso. Aí. Ah, não vi Ah, não, peraí, agora vai ser um 500 contra eu? Morri, né, gente Aqui acabou Pega Mentira Quase morri, gente O que ele tá fazendo? Para Morri, não sei onde ele tá Não, 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 não Aí Cara, ele Toma, toma Morri Não, 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 não Não, 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 não Faze Faze Correu, né, seu otário Toma Na boquinha Praga a mão do seu otário Todos eles morreram Todos eles morreram Caramba É porque meu computador quebrou Mas olha o quão certa Eu confio em vocês Eu acredito, eu acredito É, viu? Quem acredita aí, ó Quem acredita sempre alcança Já diria o grande poeta O bicho é imortal Só pode Morre nunca Morreu E os caras ainda tão brincando com ele ainda, mano Caramba, mano Parecia Dark Souls, né? Tem alguma coisa subindo ali atrás, mano Eeeh 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 O que você vai fazer? Credo Eeeh Cara, foi isso aqui Ah, é só É então Tipo, matou mesmo Vamos conferir, né? Eeeh Cara, matamos dois boas já, hein? Credo, a cabecinha Né? Dois boas Heheheh Fala, Françoise Boa noite Então, na hora de matar, ele fica lá escondido, né? Caramba, o que que é isso? James Harrell O herói Hehehe Eu ouvi que a casa branca envia ele em papel de toalete Longe e mantém o cabelo presidencial Certo de problemas de tic É isso aí, Françoise Pô, deixa eu ver um negócio rapidão, gente Tá me incomodando, não dá, né, mano? Hum, depois eu vejo Não, eu vou passar na sessão corporativa Eu não preciso de uma outra leitura de retiração Aqui, pegue isso ao seu pai Antes ele se acordar e começar a nos curtir A gente nos curta do alto Ótimo, então... Eu vou apenas dizer ele que você tem traduzido Tô matando a banca de banca E o que você quer Dê-lhe o que você quer Ok, esqueça a apresentação Mas você não está saindo de uma bebida final com a minha depois É isso aí E 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 aí